O crime de registrar como seu filho de outrem pode ser praticado através da inscrição, no registro civil, de nascimento inexistente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Registro de nascimento inexistente Artigo 241 Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos.